Não, não, não Não Distorceram tudo, o amor está grave, não está agudo Não escutam mais na esquina, é tanta neblina, mas nada molha Porque olham, 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 mas não podem ver Falam, 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 mas não compreendem Eles costurarão o pau novamente, trocaram as pessoas pela tradição Mas seu idioma é desconhecido e não há amor na sua tradução Estão matando o amor, estão matando o amor novamente Estão matando o amor, estão matando a gente Estão matando o amor, estão matando o amor novamente Estão matando o amor Não, não, não Não, não Acesionando em nome da Bíblia Marcaram ovelhas perdidas Aquela mulher eles apedrejaram Trouxe o cemitério, a sentenciaram Porque olham, olham, olham Mas não podem ver Falam, falam, falam Mas não compreendem Eles costuraram um pau novamente Trocaram as pessoas pela tradição Mas seu idioma é desconhecido E não há amor na sua tradução Estão matando o amor Estão matando o amor novamente Estão matando o amor Estão matando a gente Estão matando o amor Estão matando o amor novamente Estão matando o amor Mas se justificam na lei Com a falsa interpretação Quando simplesmente amar Cumpre toda prescrição O amor é transparente O amor é transparente Estão matando o amor Estão matando o amor Estão matando o amor novamente Estão matando o amor Estão matando o amor novamente Estão matando a gente Estão matando o amor Estão matando o amor novamente Estão matando o amor Estão matando o amor Estão matando o amor Estão matando o amor Obrigado por assistir